Rafael, você acha que a Fazenda, essa Fazenda, passou do ponto muito tempo, pessoal, virou muito pessoal? Não. Como assim? Deveria só ser um jogo de pessoas. Ah, mas não. Todo reality, assim. Eu acho que todo reality chega uma hora... Não. Tiveram coisas, assim, pesadas realmente, né? Mas eu acho que é esperado de um reality como esse, com 16 nomes que estavam no cast, gente, entendeu? Então não tinha como ser diferente. 16 nomes de personalidade fortíssima, mas aí o que a gente não sabe é quem desses 16 nomes tem educação, tem caráter, tem sensibilidade, então você não tem como saber isso. Aí, isso aí as pessoas, eles mesmos se expõem ao público, né? Porque aqui é uma faca de dois legumes, realmente. Ou aqui você sai por cima ou você sai pelo ralo. Alguém que teve conflito com você, você pretende procurar fora da casa? Olha, as pessoas assim que eu tenho, que são até mais assim, da minha parte de cultura, de tudo assim, né? Do meio que eu vivo, é mesmo, é o Evandro, é mesmo, tem outras pessoas. Mas são pessoas que não são compatíveis com a vida que eu tenho, entendeu? Com as pessoas das quais eu me relaciono, da idade das pessoas que eu me relaciono. Eu me relaciono com pessoas jovens também, mas não com a mesma cabeça que a maioria. Em relação, a Sônia Abrão tem papel fundamental na tua vida. Já falei pra ela, já falei com ela, já saí dali, eu já fui ali pra trás ali, já falei pedindo, ela tava gritando no telefone, chorando. Aí acho que amanhã não, porque amanhã eu vou estar bem acabado. Mas na segunda-feira eu tô junto lá. Ela é... Pô, ela... Se não fosse... Eu vou falar uma realidade pra vocês. Se não fosse a Sônia... Eu, eu me libertei das drogas há 18 anos. Em... 2008, mais ou menos, é... Meio de 2008 eu me separei da mãe do meu filho. Tive problemas, assim, pessoais com ela. Ela me afastou do meu filho. Eu deixei de administrar as duas clínicas que eu tinha. Deixei tudo pro lado. E eu entrei numa depressão que eu não sabia que era depressão. Aí, no final de 2009, tive uma crise de depressão muito forte. E tomei 63 pontos, né, no pescoço, tudo. Fui dado como morto aqui, inclusive, pela própria emissora. Porque eu fiquei sendo reanimado 15 minutos nessa quinta, nessa crise de depressão. E... E voltei. Deus me deu mais uma oportunidade de... É... É... De estar aqui. Né? E... É... Eu não sei, assim, é... É... É fundamental. Eu fiquei dois meses internado. É... Me tratando dessa depressão. É que eu vou lembrando já... Eu devo... Eu vou sair daqui com uma fama de chorão lascada, né. Que só deu eu chorando, chorando, chora. E... E... Ela... Ela do nada, assim... Eu conheço a Sônia... Vou entregar, hein, Dinda. Eu conheço a Sônia... Há... Trinta... Vou fazer quarenta e seis... Trinta e quatro anos, eu conheço a Sônia. Né? Então, é... Ela foi lá do nada e ela me ofereceu uma ajuda, assim... Ela, o Elias, o irmão dela, Margarete. Né? Foram pessoas que apareceram lá do nada pra me visitar. E falou, Rafa, e aí? O que que aconteceu? Né? Eu falei, aconteceu isso, isso e isso. Ela falou, e aí? Daqui a pouco você vai sair daqui. Como você vai recomeçar? Ela falou, não sei nem por onde recomeçar. Ela falou assim, você vai trabalhar com o quê? Ela falou, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero. Ela falou, você faz o quê? Ela falou, produtor, motorista, repórter, cabo-man, técnica, qualquer coisa. Eu quero trabalhar. Ela falou assim, então você vai trabalhar com a gente de produtor. Fechou? Fechou. O Elias me contratou, a Margarete também. Comecei como produtor. Aí, quatro meses depois, meu chefe me pôs numa roubada, né? Falou, olha, a Cíntia, né? Teve o probleminha. Então, vem aqui, você vai cobrir a Cíntia, tal, 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 porque você já manja de televisão. Aí, eu entrei como repórter e fiquei como repórter e produtor do programa. E, meu, ela foi ela que me deu essa oportunidade de mudar, de recomeçar. O conselho que ela te deu? Você ligou, falou, ganhei, abriu o que você ganhou. O conselho que ela te deu? Não, ela não me deu conselho nenhum. Ela só gritava. Muito bacana tudo isso. Alegria do milionário. O que você achou disso? Ele falou da Sônia. A gente já sabia que a Sônia ajudava muita gente. Mas olha que legal essa força. Na verdade, é exatamente o que ele falou ali. Eu conheço bem a história, enfim, já encontrei o Rafael algumas vezes. E a Sônia foi a pessoa que puxou o Rafael pra uma vida tranquila e tirou daquele pesadelo que ele vivia. Dando a ele a chance de recomeçar, de ter um trabalho, de ter uma responsabilidade. E definitivamente fugir daquelas confusões que a gente estava super acostumado a ver o Rafael. A gente já esperava que qualquer desgraça pudesse acontecer, hora ou outra, devido ao histórico que ele tinha. Então acho que a Sônia tem, com certeza, um papel muito importante nessa vitória dele. Tanto é que nas redes sociais, até no programa, ela se posicionou. E parabéns, Rafael, por conseguir reconhecer isso. Porque a Sônia, de fato, se empenhou e fez, até o fim, campanha pra que ele vença esse programa. Ô, Sônia, você é maravilhosa. Escreveu o livro sobre a vida do cara. Ajudou, deu o apoio. E quer saber? Eu tô cada dia mais passada com a Sônia. Cada dia eu fico descobrindo. A Márcia já me contou várias coisas sobre a inteligência dela. Cada hora eu tô mais encantada pelo que ela ajudou o Rafael. Ela, na Tata Werneck, pra mim, ela deu um show de carisma e de velocidade do quanto a Sônia Abrão é descoladaça. Vem um dia aqui no Tricotando. Sônia, está super convidada. E você falou da Sônia ser muito descolada. É que a gente tá acostumado a ver a Sônia lá no A Tarde é Sua, quietinha, falando pausadamente. Mas a Sônia, quando tem que ser, né? A Tata Werneck pediu ali, a Sônia foi e foi uma beleza. E aí, quando a gente fala de Sônia Abrão, além da inteligência e de ser a profissional que ela é, ela tem um coração gigantesco e eu sei de inúmeras coisas que ela faz pelas pessoas e que ela não faz questão nenhuma de expor isso. Então, Sônia, vai ser um prazer te receber aqui no Tricotando. Quer fazer mais por umas pessoas? Vem aqui pra gente causar. Vamos trocar as notícias. Vamos fazer isso. Uma troca de personagens. Você vem pra cá, tá? Só que não vamos mandar ninguém, não. Porque também não posso abrir mão. Aqui só são três. Que egoísta, é? Não, aqui só são três, gente. O que a gente faz? Vou falar, manda o Franco, manda a Márcia? Não, 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 não.